Don't you ever forget Aqui é Missy Gardain, Fábio Brasa Peça para os críticos de pensamentos paralíticos Que pensam que política é só para políticos Será que não é nítido que o ato ilícito é um fato intrínseco? Vivemos um problema cíclico, líbrico E você aí é a espera do fim bíblico Apocalíptico, não seja cínico Todos que vivem do mínimo Todos que o dízimo já dizimou Quem que é o síndico e quem que o indicou? É hora de lutar pelo que se reivindicou Porque a luta é luta, tem que ter uma conduta De quem não fica usando o sistema como desculpa Pois isso dificulta, tem a mente curta E se a vida vai ruim de quem que é a culpa? Culpa é do governo que conta a lorota A culpa é nossa que toda vez vota A culpa é da mídia que morre a indecência A culpa é nossa que dá audiência Falta consciência, não tomaram providência Me surpreende se isso mudar Exibem saliência, mas tenha ciência Que isso não vende se tu não comprar Sempre foi assim? Não vai ser diferente? Depois quero ver você vir reclamar De quem foi eleito presidente Pois, 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 pra mim O Brasil não vai pra frente Enquanto a gente achar que a culpa é só deles E nunca da gente Filhos da pátria Não se acovardem Vem lutar com Fábio Braza e MC Gardem Revolução sem precisar de um fuzil Geração de pensadores Isso também é Brasil A massa segue cega, a massa cega segue Amassando os planos de mudança da sua vida A massa segue muda, na marcha que não muda Tento tirar a mordaça dessa massa desunida Que acha que tá firmeza Que o país tá uma beleza Mas seu candidato só governa Paga a desempreza Que financiou a campanha Eleitor só apanha Enquanto empreiteiras e banqueiros são quem ganha O povo se acanha, fica fazendo manha E você ainda chorando Que a derrota pra Alemanha Ah, não é por um 7 a 1 O que mata são os 171 Que roubam até não poder mais Pecados capitais Em busca de capital Acabaram com a Petrobras Cadê o dinheiro das escolas e hospitais? Porque eles querem matar nossos ideais Fundamentalistas radicais Ainda peguem a volta dos generais? Ei, meu senhor Faça algo que preste E não fique jogando toda a culpa no Nordeste Para, cara, para O VIP de Inter Vem só quando tiver no pó de arara Seu brasileiro não é ter certidão Brasileiro em primeiro é ser cidadão Isso não é torcer pra seleção no mundial É entender que lutar não é opção É obrigação moral Foram anos e anos no sistema feudal Escravidão, exploração colonial A corrupção virou tradição cultural Isso não vai mudar numa sessão eleitoral O rico reclama que o pobre não tem solução Esquece de praticar a inclusão social Transformação real pra nação ideal É quando todo cidadão tiver uma educação igual E não adianta fazer de conta que não é na sua conta A população não se encara onista A gente conta com a justiça Pra que nossa honra não pare mais uma conta na Suíça O que eles roubaram foi bem mais que dinheiro Roubaram o nosso orgulho de ser brasileiro Mas isso ainda consegue Podem acabar com o nosso verbo Mas não podem acabar com o nosso verbo Filhos da pátria Não se acovardem Vem lutar com o Fábio Brasa e MC Garden Revolução sem precisar de um fuzil Geração de pensadores Isso também é Brasil Filhos da pátria Não se acovardem Vem lutar com o Fábio Brasa e MC Garden Revolução sem precisar de um fuzil Geração de pensadores Isso também é Brasil O desprezo é a maior arma genocida Acaba com mais vida que o cigarro e a bebida Bin Laden morreu E o que mudou no planeta Capitalismo transformou sua imagem em camiseta Dinheiro Nenhum Filhos da pátria Don't you ever forget Don't you ever forget Don't you ever forget Don't you ever forget